Boa noite, meus amores! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo chegando no canal. E, gente, hoje eu vim dar uma explicação pra vocês. Eu acabei até postando vídeo aí no canal, deve que alguns acompanham, gente, mas eu gostaria que vocês voltassem aí pra curtir novamente esse vídeo que está muito legal, gente. A explicação é que na semana passada eu fiz o vídeo aí da limpeza da faxina do banheiro, gente. E aí eu fiquei pensando pra postar aí pra vocês e resolvi postar. Eu fiz uma limpeza e uma faxina geral no banheiro e acabei, gente, estragando o banheiro. Deu ruim aí. E aí o esposo não gostou, o esposo não aprovou porque eu peguei a lixa, gente. Eu limpei o banheiro aí com azulinho, né? E aí eu queria ver um resultado mais eficiente. E aí eu parti pra lixa, gente. Lixei aí com a furadeira, que eu vi meu esposo lixando um pedacinho de negócio. Eu peguei a furadeira e saí lixando o banheiro todo. E aí eu tirei todo o brilho do banheiro, do piso, né? Tirei todo o brilho do piso e ainda arranquei algumas lascas. E aí, gente, eu fiquei pensando aí em postar ou não postar o vídeo. E resolvi postar pra vocês verem isso aí. Meu esposo disse que vai comprar um outro piso e vai colocar ali por cima, gente, e vai resolver a situação. Mas eu quero dizer pra vocês que eu deixei limpinho esse banheiro. Ah, eu deixei. Deixei o piso branquinho que vocês vão ver aí no final do vídeo, que o piso ficou branquinho, gente. Mas ficou sem brilho aí e algumas lascas arrancadas. E é isso, gente. E aí eu estava pensando em postar ou não postar. Aí minha esposa falou assim, posta, posta. E aí eu resolvi postar aí pra vocês. Eu espero que vocês gostem, gente. E lembrando que o azulinho também é um produto aí eficiente aí na limpeza, gente. Ele limpou, limpa bem. Pessoal, era uma sujeira aí de muitos anos, né, gente? Aí ficou impregnado aí, mas resolveu aí a situação. Acompanhe. O produto aí muito bom. Vocês vão ver o box meu. Ficou limpinho, gente. Aquele embranquiçado que estava no box, saiu tudo. E aí vocês acompanhem aí até o final desse vídeo que vocês vão gostar. É isso. Gente, e hoje o vídeo vai ser limpeza no banheiro, gente. Sim, eu já lavei o banheiro, né, hoje. Como eu sempre faço aí uma limpeza geral no banheiro, eu lavei, gente. Só que o meu banheiro, ele tem o piso aí encardido, bem sujo mesmo, né? E aí, pessoal, o meu esposo, ele comprou o azulinho no Mercado Livre, que é pra fazer uma limpeza aí pesada. E eu vou estar mostrando pra vocês o produto que ele comprou. E aí eu vou lavar novamente o banheiro. Mas aí eu vou estar mostrando aí o antes, né, do banheiro aí. Mesmo ele estando limpo ali, mas que ele tá com o piso encardido, algumas partes do vaso encardido. E aí, gente, eu vou mostrar esse antes e depois eu vou estar mostrando o depois com o banheiro limpo, lavado com o produto que o meu esposo comprou aí no Mercado Livre, gente. Quero mostrar aí pra vocês se realmente o produto é bom, se compensa ter comprado. E, gente, dependendo do caso, eu vou passar até na casa inteira. Se tiver um piso manchado, um piso encardido, aí vai limpar, né, gente? Então, bora lá me acompanhar com mais um vídeo, gente. E aí eu vou virar a câmera pra me mostrar o banheiro, como ele é antes, né, e depois de lavado com o produto, eu vou mostrar o depois, tá bom, gente? Então, bora lá me acompanhar. Pessoal, agora estou aqui no banheiro, ó. Eu já lavei o banheiro, gente, bem lavadinho. Mas como eu falei pra vocês, né, o piso desse banheiro é bem encardido, ó. Você vê que ali perto do vaso tá bem encardido ali, tipo, meio amarelado, laranjado ali, né? Que é vermelho, gente. Não sei se é da terra vermelha. Então, aqui, ó, praticamente encardiu esse piso aqui. Ali, ó, vou estar mostrando aqui com o meu pé, ó. Esse piso aqui tá encardido. Esse aqui, ó. Ali naquele cantinho também tá encardido. Aqui, gente, ó, como que é bem encardido o banheiro. Já lavei com varé, que sabão e pó, gente. E mesmo assim, não limpa. Ó, fica com essa mancha aqui, ó. Bem encardido mesmo, né? Ó, ali pra vocês verem, ó. Perto do da julejo é bem encardido. Eu acho feio. Fala assim, ai, meu Deus, olha. Dá a impressão que não lavou direito o banheiro, gente. Mas eu enfresguei. E desde quando eu mudei nessa casa, esse banheiro é assim, bem sujo mesmo, bem encardido. Ó, pra vocês verem o piso, ó. Algumas partes que vocês veem que é clarinha. Ainda pequena vez, minha esposa lixou aqui, gente. Mas dá muito trabalho. Mas agora a gente comprou um produto aí que vão ver como que vai ser aí, gente. Ó, você vê que o banheiro inteiro é praticamente o piso encardido aí, gente, ó. O vaso também, gente. Eu vou feitar, tá passando no vaso. Tem umas partes aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Que não sai. Fresguei aqui bastante. Não sai, gente. Que é muitos anos também, né? Muitos anos aí, esse banheiro aqui. Desde a época que meu pai comprou. Aqui, ó. O box, já lavei tudinho aqui por fora também. Por dentro, gente. Tá assim, branquecento, ó. Sempre eu lavo, ele fica assim. Agora vamos ver com o produto que eu vou estar passando aí, ó. Se vai melhorar a limpeza desse banheiro, ó. Vocês veem que é bem cardíneo mesmo. Aqui, gente, ó. Pia do banheiro, ó. Lavei tudo aqui na minha torneira. Ó. Ficou bem cardíneo aqui, ali, gente, ó. E eu lavo aqui com o Varex. Coloco o bombril aqui e não limpa, gente. Não limpa. É isso, ó. Então, aqui é o antes, né? E depois eu vou estar mostrando pra vocês aí a limpeza desse banheiro, gente. Até lá. Pessoal, então, como eu mostrei pra vocês aí, vocês viram que tá feio o banheiro? Tá feio esse banheiro. Bem cardíneo. E já fiz, assim, de tudo. Qualquer produto de limpeza, assim, forte. Varex, né, gente? Detergente, sabão em pó. E nada, assim, resolveu aí a limpeza aí. Mantenho limpo, cheirosinho. Mas fica aquele cardíneo, sabe? Bem cardíneo mesmo. Porque é difícil de limpar, gente. E aí, gente, eu vou estar mostrando aqui o produto que minha esposa comprou. Até no saco. Até no saco, gente, ó. Não sei se vocês já viram falar desse produto aqui, que é limpa cerâmicas, ajulejos e rejuntes. Azulim, gente. Que é um detergente para limpeza de cerâmicas, ajulejos e rejuntes. Que remove sujeiras, perfis cerâmicas, pisos e ajulejos, gente. Esse aqui é de lavanda. Eu vou estar abrindo aqui. Vou estar abrindo o saquinho aqui para vocês. Tá vendo, ó? Pesado. Minha esposa comprou. Vamos ver quantos... Cinco litros minha esposa comprou, gente. Deus ajuda que seja muito bom, né, gente? Eu usei. Agora, eu vou estar olhando aqui o manual desse produto para mim estar fazendo a limpeza, gente. Tá? Daqui a pouco eu volto aí mostrando para vocês. Pessoal, já coloquei a luva, né, que é muito forte aqui o negócio. Coloquei meio, né, 500ml, ó. Tá espumado ali. Ó, 500ml nesse balde aqui, gente, eu vou colocar. Fumando aqui, gente, vai já chegar no lugar certo, ó. Pessoal, eu coloquei o meu balde com oito litros de água. Então, vou dar uma enfresgadinha e depois deixar de morrer por alguns minutos, gente. E depois enxaguar. Não pode deixar secar também o produto aqui no chão, gente. Já tem que lavar, né? E antes de secar, enxaguar. Então, bora lá comigo, pessoal. Baldinho aqui, ó. E a buchinha aqui, eu coloquei, pegou um bombril também. Para ajudar aí nessa limpeza profunda, né? Que tá feia a coisa aqui, né, gente? Vamos ver se vai dar uma diferença nesse piso, gente. Gente, eu vou estar mostrando vocês aí. Nem que eu não apareço aí, mas vocês vendo aí a limpeza, tá? Me acompanha aí, gente. Limpa piso aí, gente. Então, eu vou jogar o produto. Então, eu não sei nem como limpar, mas eu vou jogar aqui, esse produto aqui. E vamos ver aí, né, gente? Se vai dar uma boa clareada nesse piso aqui. Isso vai limpar mesmo. Pode. Então, eu vou jogar aqui assim. Vou jogar em volta dos vasos, né? A gente quer que limpa tudo. Deixar tudo bonitinho. Vou jogar na pia aqui na torneira. E vamos ver aí, né? Como que vai agir esse produto. Sem mais eroma, né? Pode. E aí E aí E aí Tchau. 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 Pessoal, voltando aqui, a pessoa não desistiu de limpar o banheiro. Olha aí, pessoal. Olha a diferença que já deu aqui, gente. Então, faço. Gente, dá uma fumaça aqui. O meu serviço aumentou completamente, gente. Porque eu comecei a lixar aqui o chão. E aí foi poeira pra cozinha, pra tudo quanto é lado. Então, imagina, né? Hoje eu tenho o serviço que eu fiz tudo ontem, eu tenho que fazer tudo de novo hoje. Mas a vida, né, pessoal? Se a gente quer as coisas tudo bonitinho em pin, tem que lutar, né? E, gente, eu vou deixar esse daqui pra eu estar mostrando pra vocês como que eu estou fazendo a limpeza desse piso. Aí, depois, eu vou lavar novamente o banheiro, gente. Olha, o azulinho ajudou bastante. Mas a lixa aqui que eu vou estar mostrando pra vocês também ajudou, gente, a limpar esse banheiro aqui. Porque tá no chão, né, gente? E aí, esse trabalho que eu tô fazendo, vai limpar. Aí, depois, gente, tomar um copo com leite puro, bem gelado. Porque a pessoa aqui tá até engasgando já com a fumaça da sujeira aqui, gente. Olha, gente. Mas, ó, comente aí se já não deu uma diferença grande aí, gente, nesse banheiro que eu tava encardido. Porque vocês vão estar vendo aí no começo do vídeo a diferença, gente. Então, eu vou colocar vocês ali. E vocês vão estar vendo ali o meu trabalho que eu vou fazer só naquele piso ali, gente. Já pra mim, lavar esse banheiro e tirar pó de todos os móveis que tá na casa aqui, da cozinha, do corredor, dos quartos, tudo, gente. Eu tenho que vir com pano e moinhando e tirando pó. Até a minha porta, até a porta aqui, assim, ó, tá cheio de poeira. Olha a minha mão, gente. Mas é pra uma boa causa aí. Porque eu não estava gostando de ver a sujeira que estava aqui nesse banheiro. E eu não conseguia limpar, gente. Eu vou estar mostrando ali o piso, gente, como que já está. Eu vou estar mostrando ali como que eu faço aí a limpeza. Estou fazendo aqui a limpeza. Foi isso aqui, gente. Falta só esse piso aqui, ó. E depois, no decorrer dos dias, no decorrer da semana, a gente vai caprichando aí, né, pessoal? Bora lá. Vou mostrar pra vocês aí. E aí 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 o pessoal olha a felicidade da pessoa vendo esse piso aqui gente vocês viram antes aí como que tava feio né e olha como ficou agora depois de eu ter usado aquela lixinha e mais o azulinho que deu uma força aí primeiro né aí depois resolvi passar aquela lixa gente no chão foi a esposa vai passar alguma coisa que resolva ó você vê que ficou alguns encardidinho bem longe né que acho que com mais duas vezes que fizer vai ficar bonito gente vai ficar limpinho aqui olha aqui deu trabalho gente mas que ficou bonitinho ficou não deu um tchan aí gente e olha o vaso gente que tinha aquela aquela mancha tudo ali ó saiu tudo gente ó aquele encardido que tava aqui ó que eu não consegui limpar nem com bom brilho não consegui limpar ó já saiu a pia aqui também gente ó já de uma boa eliminada aqui ó era mais forte esses amarelo aqui essas cor aqui ó era bem mais forte já consegui tirar bastante pessoal e quero falar para vocês um negócio uma coisa então eu fiz essa limpeza e aí gente eu tive as consequências dessa limpeza eu lixei aí né que vocês viram ali com a furadeira que tá mostrando aqui gente ó conhece a furadeira mas aquele é esparei aqui ó tem esses e que deram uma diferença total aí mas através disso eu tive algumas consequências tudo gente mas é recompensado né isso daqui recompensa tudo isso daqui gente olha a poeira que veio tudo nos meus móveis gente olha aqui gente ontem ontem eu limpei tudo isso aqui olha isso daqui olha isso aqui gente poeira chegou aqui parou a pessoa que vai ter que limpar tudo e bem empadinho né lavar isso aqui vou tirar para lavar gente poeira foi em todo lugar na mesa dá para ver gente dá ó na mesa ali tem um chegado meu esposo ali no mercado livre gente olha o balcão e a poeira que foi aqui gente vou estar mostrando o fogão gente olha o fogão consequência consequência de tudo aquilo olha gente então vocês estão vendo isso aqui né assim tudo cheio de poeira ó poeira só que vou ter que lavar tudo de novo poeira poeira aqui poeira geladeira geladeira na frente da geladeira poeira em cima da geladeira poeira micro-ondas poeira e aí gente no piscar de óleo eu volto com isso aqui tudo ok e pode ser bora lá gente pessoal queria saber pra vocês que eu vi o banheiro pela segunda vez eu vi que deu uma diferença boa gente o piso clareou mais né ó tá bem limpinho o banheiro gente e eu quero mostrar para vocês o box e o box banheiro gente sempre lembrando que tinha que no banheiro saiu quase todos olha para vocês ver a diferença que tá gente ali tá uma borrachinha que saiu do lugar né deixa eu passar uma cola depois para ver se eu colo gente mas olha aqui o box banheiro olha realmente o produto aí o azulinho é eficaz gente aí na limpeza viu olha tava super branco aqui ó tava tudo branco sujeira aqui grudado sendo muitos anos né e olha aqui gente como que ficou o box banheiro ficou limpinho gente limpinho olha lá vem a primeira vez saiu um pouco agora a segunda vez ela veio ela saiu totalmente gente não tá aquele branco que sente sabe a hora que você entra no banheiro para tomar banho aquele branco que senta lá no box não tá ó gente e deu uma geral ali também no ajulejo aos poucos a gente vai limpando gente no ajulejo aqui ó aos poucos né mas é isso aí ó que eu tô mostrando para vocês espero que vocês gostem aqui ó aqui ficou realmente ficou limpinho já é um box velho já gente mas tá limpinho tá eu não sei quanto tempo tem esse box esse box aí tem mais de 20 anos e é isso aí pessoal ó vocês viram né a sujeira que tem a poeira que tava aqui no meu balcão e aí gente no minuto eu dei conta de tudo limpei tudo essa cozinha limpei o fogão gente tava uma poeira vocês viram aí né ó a pia guardei a louça lavei a louça que sujou de poeira lavei gente limpei aquelas coisinhas ali aqui limpei tudo aqui gente meu armário passei pano novamente ó tudo limpinho ó tudo limpinho gente ó aqui arrumei tudo aqui arrumei troquei a toalha arrumei aqui também passei pano ali na geladeira fui até no pocinho gente buscar meu papel que tem consulta segunda-feira tá ali já para não esquecer a consulta já limpei ali o microondas limpei ali o armário também e gente já é coloquei o ovo ali e é isso gente no piscar de olho eu fiz de um tchan nessa cozinha né limpei aqui também enfim já limpei tudo aqui e agora vou voltar aí pra vocês me verem pessoal olha a pessoa aqui vocês viram a situação que eu estava o meu cabelo gente tava puro pó tava até duro ficou até duro de tão cheio de pó que tava meu óculos minha cara meu óculos ainda deu uma lavadinha nele lá também no chuveiro eu pensei assim nossa será que eu não lavei o óculos mas lavei gente e lavei o cabelo lavei aí com meu shampoo que eu fiz aí esses dias gente que tá aí no vídeo pensa no cheiro gostoso que tá esse shampoo já com aquele vestidinho aqui ó meio assadinho mas vai assim mesmo eu vou ali na minha mãe e tem uma bolsa aqui gente que é porta celular a minha mãe fez ó porta celular a gente bem bonitinha mesmo gente gente é tô indo lá descendo minha mãe já vou de carro né gente então releve aí que vai ser rapidinho lá tá muito calor aqui e aí eu coloquei esse de bem fresquinho aqui pra mim tá usando gente que é viscosa ele é bem fresquinho e gente vocês viram aí que no piscar de olho deixei tudo limpinho né ai se a vida fosse assim no piscar de olhos né gente é deixasse tudo limpinho né se no momento que você dasse um tricks uns talos né ficava tudo limpo eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo curte deixa bastante like gente porque eu mereço preciso agora um leite tomar leite gelado aí e ó um beijo grande pra vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau